Olá pessoal, vamos a mais um enigma lógico. Hoje, quem é o mais velho? Então temos aqui assim ó, Dona Maria tem quatro filhos, Francisco, Paulo, Raimundo e Sebastião. A esse respeito sabe-se que é. Então temos aqui né, Francisco, Paulo, Raimundo e Sebastião. Essa ordem aqui, não necessariamente nessa ordem, ela só diz que tem esses quatro filhos. Mas a respeito disso, isso aqui é verdadeiro. Um, Paulo é mais velho que Raimundo, Francisco é mais novo que Paulo e Sebastião é mais velho que Raimundo. Assim, é obrigatoriamente, veja essa palavrinha aqui, obrigatoriamente, verdadeiro que. Então aqui tem as alternativas, Paulo é o mais velho, Raimundo é o mais novo, Francisco é o mais novo, Raimundo não é o mais novo e Sebastião não é o mais novo. Então, qual dessas alternativas seria correta? Então, vou mostrar uma maneira bem fácil de resolver esse tipo de exercício, esse tipo de enigma lógico. Então, assista o vídeo até o final. E, se você já gostou do tema desse vídeo, te convido para se inscrever no canal Classroom Tecnologia Inteligente. Eu sou Odécio Pereira, professor de Matemática, instrutor de Informática. Te convido para se inscrever, é, vá lá embaixo, inscreva-se e depois clique no sininho para receber novidades em Matemática e Tecnologias. Como não é só que esse vídeo está muito bom, hoje com o enigma lógico, quem é o mais velho? Então, vamos começar o nosso enigma aqui. Eu tenho o Francisco, o Paulo, Raimundo e Sebastião. Eu não sei qual deles é o mais velho, tá? Coloquei nessa ordem, indiferentemente, só por causa do tamanho aqui, mas não sei quem é o Francisco, quem é o Paulo, quem é o Raimundo e nem o Sebastião. Mas vamos começar aqui, ó. 1. Paulo é mais velho que Raimundo. Então, eu só sei que o Paulo é mais velho que o Raimundo. Então, como fala assim, Paulo é mais velho que Raimundo? A única coisa que eu posso afirmar é que Raimundo pode ser o mais novo e Paulo pode ser o mais velho. Ok? Seguindo isso aqui, ó. Paulo pode ser o mais velho e Raimundo pode ser o mais novo. Por quê? Porque, ó, seguindo essa ordem, eu tenho o Francisco que é o mais velho e o Sebastião é o mais novo. E o Paulo continua sendo mais velho que o Raimundo. E por que que o Raimundo pode ser o mais novo? Porque eu posso inverter aqui, ó. Ó, o Raimundo agora é o mais novo, né? E o Paulo continua sempre sendo mais velho que o Raimundo. Então, aqui, ó. Paulo e Raimundo. Nessa ordem. Paulo é mais velho que Raimundo. Paulo é mais velho que Raimundo. Então, Raimundo pode ser o mais novo e o Paulo pode ser o mais velho. É só isso que eu posso afirmar. Então, vamos ver aqui. Paulo é o mais velho? Pessoal, eu coloquei obrigatoriamente. Aquilo que é obrigatoriamente, aqui não é obrigatório. Paulo é o mais velho? Não, Paulo pode ser o mais velho. Raimundo é o mais novo? Não, Raimundo pode ser o mais novo. Raimundo não é o mais novo. Não posso afirmar isso. Raimundo pode ser o mais novo. Agora, eu vou colocar aqui o obrigatoriamente. Como assim obrigatoriamente? Olha só, se eu inverter esses dois, aqui, ó. Se eu colocar isso aqui, ó. O Raimundo é mais velho que o Paulo? Falso. Se isso aqui é falso, então isso aqui nunca pode acontecer. É as pontas, ó. Raimundo nunca pode ser o mais velho e o Paulo nunca pode ser o mais novo. Beleza? Quando eu inverto os dois aqui, eu coloco eles nas pontas e o que acontece? Esse não pode ser isso e esse não pode ser isso. Então, Raimundo nunca pode ser o mais velho da família e o Paulo nunca pode ser o mais novo. Paulo é o mais velho? Não. Vamos ver aqui. Raimundo é o mais novo? Não. Como nós já vimos antes, pode, né? E Raimundo não é o mais novo. Raimundo pode ser o mais novo. O que não pode é que Raimundo não pode ser o mais velho e o Paulo não pode ser o mais novo. Ok? Vista a primeira opção. Vamos para a segunda. Francisco é mais novo que Paulo. Francisco é mais novo que Paulo. Assim, ó. Então, o Paulo é mais velho que o Francisco. Francisco é mais novo que Paulo. Então, o Francisco pode ser o mais novo e o Paulo pode ser o mais velho. Seguindo aquele raciocínio, né? Então, ele diz aqui, Paulo é o mais velho. Não. Paulo pode ser o mais velho. Eu posso fazer essa substituição aqui. E aí, o Paulo continua sendo o mais velho que o Francisco. E o Paulo não é o mais velho. Porque eu estou pedindo obrigatoriamente. Então, nós temos isso aqui. Paulo e Francisco. Ok? Francisco é o mais novo. Não. Francisco pode ser o mais novo. Tem mais alguma coisa de Paulo e Francisco? Não. Então, voltando aqui, ó. Francisco é mais novo que Paulo. Então, vamos ver o que é obrigatoriamente aqui. Obrigatoriamente, eu vou ter que inverter esses dois. Então, obrigatoriamente, isso aqui é falso. Paulo não pode ser o mais novo e Francisco não pode ser o mais velho. Então, Paulo é o mais velho? Não obrigatoriamente. Paulo não pode ser o mais novo. Vamos ver o Francisco. Francisco é o mais novo? Não. Paulo, Francisco não pode ser o mais velho. Muito bem. Vamos para o 3. Vamos analisar o 3 aqui. Sebastião é mais velho que Raimundo. Sebastião é mais velho que Raimundo. Então, Sebastião é mais velho que Raimundo. Então, Sebastião pode ser o mais velho? Pode. Raimundo pode ser o mais novo? Pode. Agora, vamos fazer aquilo que é obrigatório. Então, vamos inverter esses dois. Lembram disso? Vamos inverter os dois. Quando eu inverto, olha só, isso aqui é falso. Coloco nas pontas. Raimundo nunca pode ser o mais velho. Sebastião nunca pode ser o mais novo. Então, vamos lá. Raimundo. Raimundo é o mais novo? Não. Raimundo não pode ser o mais velho. Sebastião não é o mais novo. Verdadeiro isso aqui. Sebastião nunca pode ser o mais novo. Pulei um aqui. Raimundo não é o mais novo. Falso. Sebastião não é o mais novo. Então, agora nós encontramos a alternativa correta. Que é a letra E. Sebastião não é o mais novo. Ok. Sebastião nunca pode ser o mais novo. Então, é isso, pessoal. Como eu mostrei para vocês, vocês pegam a alternativa. Por exemplo, aqui, Paulo e Raimundo. Paulo é mais velho que Raimundo. Paulo e Raimundo. Então, essa afirmativa é pode ser ou não. Raimundo pode ser o mais novo e o Paulo pode ser o mais velho. E quando eu inverto, ele se torna obrigatório. ou seja, coloco nas pontas e obrigatoriamente o Raimundo não pode ser o mais velho e o Paulo não pode ser o mais novo. Ok? Bem fácil. Vou para a segunda e faço análise das questões. Francisco é mais novo que Paulo. Francisco é mais novo que Paulo. Nessa situação, Francisco pode ser o mais novo e Paulo pode ser o mais velho. Quando eu inverto os dois, quando eu inverto os dois, obrigatoriamente o Francisco não pode ser o mais velho e o Paulo não pode ser o mais novo. e o último que nós analisamos foi Sebastião é mais velho que Raimundo. Sebastião é mais velho que Raimundo. Raimundo pode ser o mais novo e Sebastião pode ser o mais velho. Quando eu inverto, eu torno as coisas obrigatórias. Ou seja, o Sebastião não pode ser o mais novo e o Raimundo não pode ser o mais velho. Que foi o que nós encontramos aqui. Sebastião não é o mais novo. Sebastião não é o mais novo. Então é isso aí pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.